Opa, aqui é o Santana do Mercado X News Pessoal, hoje eu vou dar uma dica aí também Como que se limpa o mofo Atrás de imóveis, tá? Pra vocês terem uma ideia, ó Dá uma olhada como que mofou isso aqui Tá? Vamos arrastar os imóveis Tudo mofado, ó Tá bom? Isso aqui, ó De vez em quando eu venho deslimpado aqui na Nesse imóveis aqui Essa casa aqui, ela fica muito tempo fechada Tá? Em bolora, ó Tá? Como é que eu faço? Só que antes aqui Eu tinha passado um verniz já aqui, ó Tá bom? Em uma cera que fica com uma película de proteção Tá bom? Aí que eu faço, ó Pego o rodo Capinha de rodo, ó Limpada, tá vendo? Capinha de rodo, ó Limpando, ó As paninhas, tá vendo? Olha que ela fica, ó Ó Pode ver que ela não grudou ali no No Na madeira do molde, ó Ó Tô continuando Todinha, tá vendo? Vendo aqui, ó Basta com o rodo Ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau a boa parte já da esse morro do forno, só que esse burro não consegue penetrar na madeira porque tinha passado o verniz, o verniz e a cera, tá bom, tá vendo que fica fácil que sai, tá bom, faça mesmo o imóvel de vocês, tá, lembrando quando for utilizar, utilizar qualquer tipo de produto é bom usar a máscara, o óculos de proteção e a louva, não estou utilizando que é serviço pequeno, então eu já sou acostumado com esse aqui no dia a bom, aí que eu faço, eu pego, venho aqui ó, com o borrificador com o candida, candida comum, eu sou uma borrificada só, tá bom, aí ó, borrificada, sem encharcar muito não, só borrificada, daqui a pouco eu venho e dou uma espalhada, vendo ó, serviço rápido e os fungos vão morrer todos, tá, lembrando, não esqueça de utilizar a roupa, tá, óculos de proteção e a máscara, que tem pessoa que passa, pode passar mal usando, ó, agora aqui eu tenho um pano, um balde, ó, eu pego aqui ó, venho e passo ele, ó, que diz ele assim ó, só para espalhar, tá vendo ó, bom pessoal, dando continuidade aí, então fica assim ó, você aplicou a candida, tá, espalha toda a candida, deixa reagir, tá bom, aí depois que reagiu ele vai secar naturalmente, aí vocês vêm e dão uma olhada, bom pessoal, dão uma olhada, como é que já ficou aqui ó, que praticamente já está seco, tá, aí ó, já secou, aquele fungo já foi tudo embora, esse branco aqui que não tem nada a ver, tá, que é do verniz que, como que ele foi aplicado contínua e no frio, na época, ele ficou branqueado, mas acontece o seguinte ó, agora aqui é só passar uma cera, pode ser cera caseira mesmo, passar no chão, ou seja, carnaúba, tá, vai virar aquela película, vai proteger do, o fungo fica mais fácil para tirar, tá, fica a dica aí, se vocês gostaram, dá um, um joia aí, se inscreva no canal, para que eu possa enviar mais dicas para vocês, tá, valeu, fica com Deus, até mais. Tchau.